A solenidade ocorreu no auditório do Largo da Liberdade. A proposta de implantação da Procuradoria da Mulher foi do ex-vereador Hamilton Maranowski. Quando eu assumi a Câmara, eu já me preocupei em fazer esse projeto, buscar conhecimento de como nós poderíamos implantar na Câmara Municipal para que essa lei não ficasse mais uma lei de gaveta, mas que fosse uma lei que viesse trazer o benefício para as mulheres. E graças a Deus foi implantado, já estamos aí no terceiro ano da Procuradoria no nosso município e cada dia está tendo os avanços e a gente fica muito feliz de ter participado dessa lei. A Procuradoria da Mulher é um órgão criado junto às Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais para defender os direitos e interesses das mulheres, servindo como uma ferramenta para que o poder legislativo fiscalize as políticas públicas voltadas às mulheres e acompanhe o atendimento feito pelos órgãos públicos, aquelas que são vítimas da sociedade. Tânia Maria Camins, que assumiu o cargo de Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Pato Branco em 10 de março de 2022 e permaneceu à frente das atividades até o presente momento. Durante esse período, várias foram as ações elencadas pela vereadora. Eu estive em diversos eventos abordando esse tema, a violência contra as mulheres e foi feito agora, amanhã vai estar entrando um projeto de lei meu que é muito importante. Esse projeto de lei, ele vem falando, o bojo dele é o no quê? É dar uma porcentagem a respeito dessas mulheres vítimas de violência nas casinhas, no projeto de casas habitacionais do município de Pato Branco. Maria Cristina Meira já esteve à frente da Procuradoria da Mulher no ano de 2021, momento de ápice da pandemia de Covid-19. Quero reforçar as ações feitas lá em 2021 e quero agora, aliás, em 2023, quero reforçar essas ações e trazer mais políticas públicas, mais projetos para estar aí auxiliando essas mulheres. Então, o ano passado, mesmo eu não sendo a Procuradora, trabalhei bastante a pauta das mulheres. Por quê? Porque a pauta das mulheres sempre foi um trabalho que eu desenvolvi dentro de Pato Branco. Então, mesmo não sendo a Procuradora, eu continuei fazendo trabalho com as mulheres, indo em busca de mais informações, de capacitação, cursos e também levando palestras de orientação para todas as mulheres, levando acolhimento também para todas elas. E agora, em 2023, quero dar seguimento. Tenho três leis, três projetos de leis, que se tornaram leis o ano passado também. Uma em 2021, que é o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Aí, o ano passado, em parceria com a vereadora Tânia, fizemos o projeto que se tornou lei, que é da dignidade menstrual, que é a distribuição de absorventes higiênicos íntimos para as mulheres. E também a campanha do pedido de socorro em silêncio, através de um X vermelho na palma da mão.